Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ela estreou na TV em 2008, fazendo parte de Malhação Onde Viveu Domingas, e ficou até a temporada de 2010. Em 2013, voltou a atuar, desta vez com uma ambiciosa Júlia Oliveira na trama de Maria Adelaide Amaral, Sangue Bom. No mesmo ano, fez uma participação em Malhação, interpretando novamente a personagem Domingas. Após a última participação em 2013, a atriz abandonou a carreira. Ando recolhida, reflexiva e a pressão por gerar conteúdo é tão grande que tenho medo de ser esquecida quando chego em lugares de vazios e pausas. Caroline Figueiredo, jovem atriz que fez sucesso nas telinhas, deixou seus fãs de boca aberta ao postar uma foto sensual sua com um texto bem reflexivo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Um, vai lá. E aí, o que você achou? Ne acostuma-se.